Então vamos começar, contra o Brydon, novamente jogando em casa, vamos ver se agora a gente consegue a vitória, vamos nessa, vamos nessa, opa, ih, vem, vem, vem de novo, beleza, beleza, hum, quase, o cara tá bruto ali no design, vamos, levanta, caramba, como eu odeio quando o jogador do FIFA demora pra levantar, velho, errei o drible de novo, sai daqui, sai daqui, jogada de corpo limpa, Ih, esse aí é abusado, Hayashi de perna esquerda bateu pra fora, já começamos pressionando, já começamos no abuso, eu comecei cansado já, porque teve pouco tempo de descanso dessa partida pra última partida, foram acho que 3 dias só, então, o meu jogador não recupera a estâmina no máximo, ainda mais que eu joguei a última partida inteira, né, eu não fui substituído, não fui nada, então, tô realmente na fadiga, tô cansado, Сегодня passado, tem que tirar essa bola daí, boa, 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 e agora vamos pro contra-ataque, agora vamos pro contra-ataque, Hayashi, dominou, vem, 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 é nóis, é nóis, é nóis, tô entrando, tô entrando, vem, ó, pra você, pra fazer, pra fazer, nao acredito, ah não, eu não acredito, eu gosto de você, Eu esqueci teu nome, cara, mas eu gosto de você Vou até olhar teu nome aqui Pra não ficar injusto, é o Diagouraga Eu gosto do Diagouraga, tinha certeza Que ele ia fazer esse gol, já ia me dar A minha assistência que eu precisava Não acredito que ele perdeu Gira, boa Garoto Vem que é nóis, vem que é nóis Vem que é nóis, vem que é nóis Hayashi, botou na frente, agora segura o moleque Agora segura o moleque Agora segura o moleque, invadiu a área Vai bater, pênalti É pênalti Penalidade máxima Marcada Penalidade máxima, foi muito pênalti Inclusive eu dei sorte, porque eu errei A passada, eu errei o momento de dar o chute Tanto que a bola já tinha passado Ainda bem que o goleiro é ruim Fez um pênalti ridículo em mim, o nosso jogador Foi substituído o Conor E vem Hayashi, a grande estrela do time pra bater Vem pra fazer mais um no campeonato Tentar buscar artilharia Nem sei com quantos gols eu tô e nem com quantos gols o artilheiro tá Mas estamos em busca da artilharia como vocês sabem Vem Hayashi pra fazer a cobrança Ih, não bati bem não hein Não bati bem não, Hayashi bateu, é gol É gol Gol do Brent For aos 29 do primeiro tempo Depois de um belo, de um pênalti cavado ali Goleirão aceitou Aceitou na verdade eu ter entrado na área né Porque esse pênalti eu bati bem Apesar de eu ter achado que eu não iria bater inicialmente Porque eu não acertei bem no meio ali no verdinho a barrinha Mas o pênalti foi bom 11 gols de Hayashi na Championship Vamos que vamos Abre o placar do Brentford Abre o placar do Brentford Ih, os caras tão com medo hein Os caras tão com medo Já saíram jogando errado Cobriu o lateralzinho aqui Tô passando Boa bola Hayashi já vai levando pro meio Tem um cara passando embaixo Hayashi resolveu carregar pra perna direita Vai finalizar pro gol 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 do Brentford Mais um é dele Mais um dele Já estamos novamente em busca do hat-trick hein Já estamos em mais um jogo em que o hat-trick é uma possibilidade Golaço velho Golaço Os caras assustaram Começaram saindo Errado Deram o lateral pra gente 2x0 Em menos de 2 minutos Na verdade foram 3 né Que eu fiz aos 30 e agora aos 33 Mas é que o tempo do FIFA passa muito rápido Mas Muito rapidamente o Brentford aumenta a sua vantagem pra ficar Na tranquilidade Só não pode tomar um gol agora Beleza Pra fora É nóis Tranquilo Bom Ele vai bater e o Juiz vai acabar eu acredito Ou não O Juiz quer jogo Agora Agora terminou Beleza 2x0 Dois gols de Hayashi Depois de um pênalti sofrido por ele mesmo Inclusive E aí já na saída de bola Já metemos o segundo Tamo tranquilo Agora é só administrar na segunda etapa Que a vitória vai ser nossa Garoto Isso Boa bola Vem que é nóis Hayashi Dominou Bateu Vai sobrar É só fazer Gol do Brentford E agora fica a dúvida Se isso vai contar ou não Como assistência pra mim Fica a dúvida Vou saber no final ali da partida Isso é Não vou saber Muito provavelmente não vou saber Porque eu vou ser substituído Tenho quase certeza que eu vou Porque Eu tô bem cansado Nessa partida Porque como eu falei É Da última partida pra essa Foram apenas 3 dias de descanso Eu acho E como na última partida Eu joguei ela inteira Meu personagem veio com Muita fadiga já Pra essa partida Com pouca stamina Então acredito que eu não vou jogar A partida inteira E aí não vai aparecer Meu sumário final lá Mas Tira daí Nossa Que bolaço Velho Que bolão Mas tava impedido Não tava impedido Caramba Que bolão Que bola foda do cara E golaço Golaço Vi nem quem fez ali Toco Toco fez o gol Um golaço Vamos ver Não tava impedido Mesmo não Bela bola O gol foi bonito Não só porque o cara Pegou o último Mas pela bola Que foi mandada Pra ele Vem que eu vim receber Calmou Calmou Boa bola Faz Faz Nossa Não acredito Ia ser um golaço Velho Que Meu time Meu time tá melhorando Garoto Vocês viram Essa jogada Foi bem trabalhada Nem eu imaginei Em tocar a bola Pra esse cara Que finalizou aí E agora eu vou ser substituído Tá aí Infelizmente Fui substituído As 89 Consegui segurar O máximo que deu Vou ter que simular O resto da partida Vou ficar na curiosidade Se foi assistência Ou não Na verdade vai dar pra eu ver Vai dar pra eu ver Porque Eu posso ver os objetivos Mas isso aqui são É Eu tenho duas assistências só Então eu não contou Como assistência Porque Se não estaria três Então realmente Não contou como assistência Mas tudo bem Já tem oito gols Na temporada 24% de finalização Uma média de 6,8 Nas notas Acho que estamos bem Acho que estamos bem E olha só O próximo jogo É um jogo de copa Eu acho que é a copa A copa Da Inglaterra A gente já foi eliminado Da Capital One Cup Que é a copa Da liga inglesa E agora a gente vai jogar Contra o Barnsley Na copa da Inglaterra Muito provavelmente Olha só Isso daí é interessante Jogos de copa São mata-mata Então perdeu Tá fora Vai ser bem interessante Vamos então Pra partida Contra o Barnsley Então vamos nessa Fazer nossa estreia Aqui na FA Cup Na copa da Inglaterra Vamos ver no que que dá Eu encontro O Barnsley Não estamos começando Contra uma pedreira Muito grande não Então É possível A gente ganhar Essa pô Nossa senhora Olha eu Quase atropelei O maluco ali Foi mal O garoto Foi mal Opa Hum Quase Vem 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 Boa bola Boa bola Devolvi no meio Só bater pro gol Ela passa Já começa Já começa Já começa em cima O time do Brandford Já começa em cima Bom toque Bom toque Tô passando por cima Boa bola Linda bola Hayashi dominou Tá dentro da área Vai ter que fazer o break Pausou Trouxe pra perna direita De novo Devolveu pra perna esquerda Fez um toque atrás É só chegar batendo É só fazer É só fazer Ah não Ah não 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 Por que que você não chutou Velho Por que que esse cara Não chutou Primeiro que ele já era pra ter chego Chutando de primeira Aí ele deu uma corridinha pra frente Eu aceitei Falei Agora ele vai chutar Não Correu de novo Boa Enfiada de bola Só fazer o cruzamento Vem eu Calmou Calmou Eu nunca sei quando eles vão cruzar Velho Eles sempre ficam tocando bola Agora resolveram cruzar O toque do Hayashi O toque do Hayashi Pro goooool Laço de cabeça Eu acho Eu acho Que é o meu primeiro gol de cabeça Não tenho certeza Não tenho certeza Mas eu acho Que foi o meu primeiro gol de cabeça Na série E que golaço Encobrindo o Turbol Olha o Turbol O Turbol já foi goleiro Terceiro goleiro do Chelsea Se eu não me engano Olha o toque Por cima do goleiro Não esperava De fazer esse gol O que eu tava falando Eu nunca sei quando os caras Vão cruzar Porque eles vão pra linha de fundo E eles ficam E ficam E ficam E ficam Trocando bola ali Resolveram cruzar E tá lá 1 a 0 Aos 13 minutos de jogo O Hayashi Mais uma vez Faz seu primeiro gol Na Copa da Inglaterra Na FA Cup Eu Boa bola Hayashi Dominou Levou a perna direita Vai bater colocado Defendeu o Turbol Linda Ponte do goleiro Quase 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 Saiu o segundo gol Vamos tentar o contra-ataque Mas acho que o juiz vai acabar Como sempre Bola no Hayashi Dominou Tentou girar pra perna direita Girou Fez um bom passe lá embaixo Desarme Mas o juiz terminou Fim de primeiro tempo Então 1 a 0 Gol de cabeça Vamos que vamos Dá pra gente segurar isso aqui Eu acho Eu não tenho certeza Mas eu acho que se empata Eu não sei se tem o segundo jogo Ou se ele já vai direto pra prorrogação Eu acho que rola o segundo jogo Porque assim Não tem dois jogos na Copa da Inglaterra A não ser que empate Entendeu É sempre o sorteio Determina quem joga em casa Quem joga fora Se empatar Aí rola o segundo jogo Claro no campo Do time que não jogou em casa Na primeira vez Bom, mas já tô passando aqui Bom passe, garoto Bom passe de primeira Hayashi Dominou a bola Vai fazer o passe Tocou Vai passar de novo na frente Vai passar Tá passando Linda bola Nossa Meu carinha quis fazer acrobacia ali A triangulação Foi linda Mas meu carinha tinha que ter chutado de direita Lá na esquerda Ele tentou dar um 360 Para depois chutar Olha o chute Defesaça do Bantle Olha só O Bantle voltou para o gol Não sei se vocês lembram Que o Nick estava jogando Na última vez Nos últimos partidos O Bantle voltou Agora eu já não sei mais Quem que é o titular Quem que é o reserva Cruzamento por baixo Vamos tirar daí Boa bola Boa bola Já achou o Hayashi ali na frente Ele dominou Vai ter que vir fazer o giro Fez o passe do meio Tá avançando para a ICB Vem, vem, vem Bom passe Recebi o Hayashi Vai passar o Jagouraga A bola é para ele Dominou no peito É só fazer Bateu para o gol Gol, gol, gol No Brentford 2x0 Dei minha assistência Minha terceira assistência Se não me engano Na temporada A uma que eu precisava A única assistência Que eu estava precisando Para esses quatro jogos Tá lá dentro O Jagouraga faz o gol Depois de Belo Passa por cima do Hayashi Agora ficou tranquila A classificação Do Brentford Agora é só Administrar o placar 2x0 Jogando fora de casa Belo resultado Bom desarme Bom desarme Toca na frente Boa bola Vamos ver se eu vou chegar Vai ser mais para o goleirão Ih Olha o goleirão falhando Caralho Eu já tinha desistido Da jogada Provavelmente não ia chegar Antes do zagueiro Mas eu já tinha soltado O RT Eu não estava nem correndo mais Boa cobrança Para o Hayashi Dentro da área Driblou Vai fazer o dele Mas bateu para fora Bateu muito mal Bateu Nossa senhora Eu não estava nem acreditando Que eu ia conseguir Driblar o zagueiro ali Dentro da área Depois do lateral Finalizei mal Finalizei mal Já estou cansadinho Olha o toque por cima Desvio E ela passa Mas já está vindo E saiu o Hayashi Foi substituído Não vou saber Minha nota mais uma vez Vamos então aqui Simular o resto da partida E torcer Para o nosso time Não tomar dois gols Nesses últimos minutos Mas acho que ainda é possível Que isso vai acontecer Vamos até aqui Olhar o resultado Calendário Cadê a partida aqui Contra o Brighton Não Não foi essa Caralho A gente perdeu no Brighton 4x3 Calma aí Nossa Fizemos mais dois gols 4x0 A gente perdeu O Brighton Não foi aquele O jogo Que eu saí Estava 3x1 Caralho A gente tomou 3 gols Depois que eu saí É isso mesmo Quando eu saí Está bom 3x1 Para a gente Ou 3x2 Eu saí tipo Os 85 E 87 Os caras tomaram 2 ou 3 gols Que ridículo Isso daí Caralho Isso é muito ridículo Isso é programado Olha lá 4x3 O Brighton Que ridículo Que ridículo Isso é programado Para o nosso time Ficar sempre Lá na perna Rebaixamento Sério Eu tenho quase certeza Que quando eu saí Estava 3x1 Para a gente E eles conseguiram Tomar 3 gols Em 5 minutos Ridículo 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 Mas tudo bem Vamos avançar aqui A próxima partida É contra o Leeds Leeds United Partida difícil até Jogando em casa Mais uma vez Então vamos que vamos Tá